Oi, negrinhas! Tudo bem? Como vocês gostaram bastante do vídeo passado de roupinhas, eu resolvi trazer mais um vídeo pra vocês com mais opções de looks. Então, se você é novo no canal, prazer, meu nome é Dai. E se você já é uma negrinha, deixa logo seu joinha pra gente ficar aqui, ó. Eu recebi uma caixa da Dig Best, uma loja virtual. E eu recebi roupinhas muito lindas e eu resolvi trazer pra vocês. Gente, essa loja é da Dig Best. Ela tem um Instagram, que é arroba Dig Best Oficial. Entra lá no Instagram deles e vocês vão encontrar muitas opções de look. Muitas roupas legais, assim, diferentonas. A primeira roupinha que eu quero mostrar pra vocês é esse camisetão aqui. Ele é uma blusa, na verdade, uma blusa camisa social. Porém, é uma camisa que parece vestido, sabe? Ela é bem comprida e eu comprei ela porque eu queria usar ela com salto. Porém, eu acho que eu peguei um número muito pequeno porque ela ficou um pouco curta. Eu não sei se eu vou poder usá-la. Ela tem essas listras aqui, preta e branca. Ela fecha todos os botões. Aqui na manga tem dois botões na manga pra fechar. Aqui embaixo ela imita vestido mesmo. Achei ela um look muito sofisticado. Se a gente usar com salto rosa, por exemplo, um salto de escarpão, um salto preto. Fica um look, assim, mais sofisticado, sabe? Então eu resolvi pegar porque quando eu tiver uma festa, meu amor, eu vou babadeira. O tamanho é o XL. É dizer que é o GG, no caso. Porém, eu acho que eu teria que ter pego um maior pra não ficar tão curto em mim. O próximo look é uma blusinha, gente. Que, na verdade, é um vestido. Só que eu peguei um número menor também. Eu fiquei muito brava. Mas é por isso que a gente tá aqui, né? A gente se ajuda e eu vou falando pra vocês os números que vocês têm que pegar pra não ficar curto em vocês. Ele é cinza, ombro a ombro. É a coisa mais linda do mundo. Eu amo blusinha assim, sabe? Que fica ombro a ombro mostrando o colo. Eu acho que fica super feminino, sabe? Uma pegada mais delicada. Eu amo muito. E o tecido desse aqui, gente, é muito bom. Ele é macio. Aqui em cima ele tem essa dobra. É a parte que fica ombro a ombro. O tamanho dele é o M. Eu vacilei, devia ter pego o XL, né? Que é o G. Pra ele poder ficar maior em mim. Eu vou usar com shortinhos jeans, por baixo. Ou vou usar com blusinha. Mas eu não vou desperdiçar. Porque eu amei. Isso tem principalmente pra foto, gente. Próximo look é look praia, gente. Olha, eu sou bem, né? 8,80. Ou é roupa de frio ou é roupa de calor de rachar o corpo da mamona. Na última viagem que eu fiz, que eu até gravei um vlog aqui. Se você não viu, assista. Que tá muito legal. Vlog da praia que a gente foi. Eu apareci com alguns biquinis mais legais, assim. E vocês me perguntavam de onde que é esses biquinis. Então eu resolvi trazer pra vocês aqui em opções de biquini também. Na verdade, eu só peguei um biquini dessa loja. Porém, é um biquini que eu amo. Eu gosto de cores neutras, assim. É branco ou é preto? Ou é tudo marrom? Enfim, eu tô nessa vibe aí de preto, cinza, branco, bege, marrom. E aí eu peguei esse biquini aqui. Que é muito lindo. Ele é maravilhoso mesmo. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ele é branco e ele tem essas tiras aqui, tá vendo? É um bojo aqui. Legal, porque ele não fica transparente, né? Já que o biquini é branco. E aqui atrás ele... O fechinho dele é assim, ó. Meio douradinho. É só isso aqui mesmo atrás. Biquini, é lógico que não dá pra ficar pegando muito só com ele. Só um camarão. Não dá pra você fazer isso. Mas ele é maravilhoso pra foto. É apaixonado no biquini. A parte de baixo dele é essa aqui. Gigante, né? Ele é de abrir dos dois lados, né? E a parte de cima desse biquini é XL e a parte de baixo também. Ainda nessa moda praia, nessa moda... Sol, calor... Ai, batia a mão. Eu peguei essa saída de praia, que é deusa. Maravilhosa. Eu amei essa saída de praia, gente. Ela é XL. Ela é toda de renda, tá vendo? É muito fina, né? Na minha próxima viagem, vocês vão me ver muito usando isso aqui. Essa saída de praia, com aquele biquini branco. Ela é toda rendadinha, olha os desenhos. Parece umas ondas. E o tamanho dela é XL também, porque eu fiquei com medo de ficar pequena, né? Foi isso, negrinhas, do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou muito feliz com as minhas roupinhas novas, que eu não usei ainda. Eu esperei pra gravar esse vídeo pra vocês, pra eu poder usar. E fiquem de olho lá no meu Instagram, que é arroba da YLMP, pra vocês ficarem por dentro de todos os looks que eu posto. E também ver as fotos com esses looks aqui, com essas roupinhas aqui. E eu com certeza vou fotografar pra vocês. Deixem suas dúvidas aqui, perguntas, sugestões de vídeo, tudo mais. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu mostro as comprinhas, os recebidos, as roupinhas. Me digam que se vocês gostam, porque eu tô gostando muito de fazer. Não sei se vocês gostam de assistir, mas eu gosto de fazer. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Parei aqui no meio da gravação pra dar um recado pra vocês. Eu já avisei as negrinhas no Instagram, no Facebook, na minha fanpage. Achei nada mais justo do que avisar vocês aqui no canal no YouTube também, quem não me segue nas redes sociais. O assunto é, a Digbest está sorteando um iPhone 7 de 128GB, igualzinho o meu. E não é caô, gente, é real. Vai lá no Facebook, na página do Facebook da Digbest, que lá vai ter todas as instruções, todas as regras deste sorteio pra vocês participarem, tá bom? Então, fiquem ligadas que o sorteio vai até no dia 21 desse mês, 21 de março, tá? De 2017. Eu estaria muito feliz se fosse uma de vocês que ganhasse esse presentão, porque é realmente muito bom. Tá bom, negrinhas? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e boa sorte. Tchau!